Quer saber tudo de maneira simples e rápida sobre as principais formas de monopólio e oligopólio? Trusting, cartel, holding, dumping? Então se liga aí no vídeo. Fala, galera, beleza? Se também tá legal e tranquilo de boa, então tá, ó. Galera, é o seguinte. A gente sabe que no final do século XIX, a gente começou uma nova fase do capitalismo, um capitalismo chamado de financeiro monopolista, e que novas formas de organização entre empresas começaram a formar monopólios e oligopólios. Dentre eles existem vários tipos. Eu tô aqui pra mostrar pra vocês o que é um monopólio, o que é um oligopólio e quais são esses tipos de formas de oligopólio e monopólio. Se você quer saber isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo pra se manter sempre bem atualizado, entender geografia e entender esse mundão, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que isso é super importante pra mim, tá? Deixa seu like, isso aumenta a relevância e ajuda a mais gente, o algoritmo do YouTube levar pra mais gente aí pra ver o canal. Belezinha? Então tá. Galera, é o seguinte, ó. Quando eu falo pra vocês que existe um monopólio no mercado, eu estou falando que uma única empresa controla aquele serviço, controla aquele mercado. Dá um exemplo, professor? Do? A gente pega aqui no Brasil, por exemplo, os correios. Os correios são monopólio. Não, não, professor. Eu já vi, por exemplo, uma empresa que não era o correio fazer entrega de encomendas. Verdade. Os correios, eles não têm um monopólio sobre as encomendas no Brasil, mas eles têm um monopólio na entrega de cartas. Ou seja, qualquer outra empresa que queira fazer entrega de cartas no Brasil vai ser penalizada. Por quê? Porque isso é monopólio estatal. Isso é monopólio da empresa chamada de correios. É mais difícil, né, ter monopólio. Uma única empresa controlando. Mas, sei lá, existe o monopólio, por exemplo, do refino de petróleo no Brasil. Somente a Petrobras pode fazer. A distribuição do petróleo, várias outras empresas podem. Mas o refino, só a Petrobras. Isso é o monopólio. Quando eu falo pra vocês de um oligopólio, são quando poucas empresas acabam controlando o mercado. Então, o maior exemplo que a gente tem no Brasil, por exemplo, é o setor de telefonia. Na telefonia do Brasil, a gente tem, sei lá, Vivo, Oi, Tim, Nextel, claro, cinco maiores empresas, uma ou outra pipocando por aí, mas essas cinco que efetivamente controlam o mercado brasileiro. São poucas empresas. Poxa, professor, mas o mercado brasileiro tem mais ou menos 250 milhões de celulares. Por que tão poucas empresas se interessam em estar no mercado brasileiro? Aí vai um debate que vai um pouco além da questão da aula, né, que seria o monopólio e o oligopólio, mas sim da ingerência da participação do Estado ou não. Por exemplo, o Brasil, ele privatizou o seu setor de telecomunicações na década de 90, com o tal do consenso de Washington, privatizações, o tal do neoliberalismo, né? Só que pra fazer essa privatização, o Brasil, ele criou agências reguladoras. Agência reguladora no transporte, agência reguladora na telecomunicação. Então, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a Anatel. O que a Anatel faz? A Anatel, teoricamente, ela aceita, ela vê quais empresas podem atuar no mercado brasileiro e faz com que essas empresas tenham lucro, claro, é pra isso que uma empresa privada serve, mas que ela não perca a sua parte social também. Por exemplo, imaginem que uma empresa de telecomunicações tem que agir no Brasil. Vamos dizer, ela vai querer agir muito bem em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em Belo Horizonte, que são grandes metrópoles, cheio de mercado consumidor, onde provavelmente vai ter lucro, mas não vai querer agir muito, sei lá, no interior de Pernambuco. Nada contra, galera, mas existe uma demanda muito menor. Existem menos fiações, existe uma comunicação menos eficiente, um transporte menos eficiente. Só que comunicação é uma coisa essencial, é um produto que precisa, é um direito da população. Então não adianta a empresa privada querer explorar somente a área que gera mais lucro e deixar de lado a área que gera menos lucro. Então o que a agência reguladora faz? Na teoria, claro, ela vai lá e obriga a empresa a lucrar nas áreas que ela quer, mas também a investir socialmente nas áreas que são menos lucrativas pra ela. Isso é a ideia de uma agência reguladora, fazer com que a empresa privada também ofereça funções sociais, mesmo que dê prejuízo. Só que no Brasil a gente sabe que muitas vezes, essas agências reguladoras, elas mais servem, ao invés de regular e pensar no mercado consumidor, elas mais servem pra manter o oligopólio, pra impedir que novas empresas entrem no mercado brasileiro e garantir essa pouca concorrência. Isso é bem importante, né? Essas duas formas aqui, elas são extremamente prejudiciais para o mercado. Por quê? Porque o mercado, ele precisa de livre concorrência. O mercado, ele precisa da lei da oferta da procura pelos princípios mais liberais. Então imagina, quando a gente fala lá do Adam Smith, da mão invisível, o mercado se autorregula. Qual que é a ideia? Que vai existir um monte de empresas querendo vender um produto ou oferecer um serviço. A empresa, por conta da concorrência, ela vai ser obrigada a cada vez mais buscar o melhor serviço ao menor preço, pra ganhar a competitividade das mais empresas e assim o mercado consumidor se beneficia. Só que isso vai por água abaixo se a gente não tem várias empresas concorrendo, se a gente tem uma empresa concorrendo. Vou dar um exemplo. Pensa na cantina do seu colégio, tá? Ah, pessoal, eu adoro a cantina. Então, mas pensa, em geral, as cantinas de colégio que vocês dão na sua vida. Pode perceber, o salgado, em geral, ele era caro, pequeno e frio. E se você for perceber, as escolas, em geral, elas têm um acordo com a cantina e que impede que alunos ofereçam, sei lá, façam bolo de pote, que ofereçam, sei lá, sanduíche natural. Não pode. Por quê? Porque quando a cantina fecha um acordo com o colégio, a cantina exige que ela tenha um monopólio. Porque se começarem a surgirem vários alunos que começam a vender seus produtos ali dentro, a cantina vai começar a perder clientela e vai ser obrigado a baixar o preço e a melhorar o serviço. E não é o que uma empresa quer. Ou seja, quando você tem uma empresa ou poucas empresas, isso só ajuda as empresas e prejudica o mercado consumidor. Belezinha? Aqui estão as principais formas que esse mercado pode se combinar, pode se comportar. Primeiro é o cartel. O que é um cartel? O cartel é quando você tem empresas ou países até que eles combinam preços e produções a fim de evitar concorrência. Então, por exemplo, imagine que na sua cidade, uma cidade pequena, tem três postos de gasolina. Um vende a R$3,50, outro vende a R$3,60, outro vende a R$3,70. É bem possível que o que vende a R$3,50, se as gasolinas forem iguais, claro, né? Que o que vende a R$3,50, ele ganhe, porque ele está vendendo a gasolina mais barato. Então, o posto que vende a R$3,60 e R$3,70 vai ser obrigado a baixar o preço. Eles vão ter uma concorrência entre eles e essa concorrência vai ser obrigada a levar uma queda de preços. Concorda que não faz muito sentido para esses donos de postos? Eles falam assim, meu, para que a gente vai ficar concorrendo entre a gente? Vamos definir que ao invés de a gente ficar brigando para ver quem vende a R$3,50, R$3,40, todo mundo vende a R$4,50. O senhor pode fazer isso? Não, tá, vou falar para vocês. Mas todo mundo vende a R$4,50. O mercado consumidor não vai ter opção e o consumo vai acabar se distribuindo. Um pouquinho vai no posto A, um pouquinho vai no posto B, um pouquinho vai no posto C. Isso é benéfico para os postos de gasolina. Não pode fazer isso no Brasil, tá? Aliás, existe até um órgão aqui no Brasil chamado de CADE. CADE. O que é CADE? Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Esse Conselho Administrativo de Defesa Econômica, de novo, é um órgão regulador do Brasil que ele fica verificando, ele fica protegendo o mercado brasileiro. Então ele, por exemplo, cartel, não pode empresas combinarem preço a fim de evitar concorrência. Não pode acontecer no Brasil. Pessoal, mas acontece, né? Bastante, tá? Mas toda vez que você vê um cartel se formando, seja, por exemplo, estacionamento de shows, já perceberam? Sempre próximo de uma data super importante, sei lá, vai ter show de não sei o que no Pacaembu, no Morumbi, enfim, qualquer lugar. Aí todos os estacionamentos lá, que tinham uma concorrência entre eles, aumentam o preço. Aí todos os estacionamentos vendem lá em 60 reais pra você parar o carro. Isso é cartel. Isso tem que ser denunciado. Não pode acontecer, tá? Porque isso prejudica, isso lesa nós, mercado consumidor. Tem um outro cartel que é bem importante, só que não no Brasil, e sim no mercado internacional, que é um cartel chamado de OPEP. Organização dos Países Exportadores de Petróleo. São uma série de países do Oriente Médio, da América também tem, e da África. Não é que eles combinam o preço, mas eles combinam a produção. O maior país da OPEP, o mais importante, é a Arábia Saudita. Então, por exemplo, a Arábia Saudita, ela vai lá e vê que o preço do petróleo tá muito alto. O que que ela faz? Gente, gente, vamos produzir um pouquinho mais de petróleo, porque a gente oferta mais petróleo no mercado, e como vai ter mais oferta, o preço vai baixar. Ou se o preço do petróleo tá muito baixo. Ô, OPEP, vamos lá, ó, como a gente controla quase 90% do petróleo do mundo, se a gente produzir cada vez menos, isso vai fazer com que falte petróleo no mercado, e consequentemente o preço aumenta, benéfico pra gente. Isso também é um cartel. Pessoal, mas pode fazer isso? Então, poder é uma palavra muito forte, né? Não é bom pro mercado, claro que não é. Mas como que você vai punir isso? Você vai deixar de comprar petróleo? Não tem muito o que fazer, percebe? Então, o cartel é uma das táticas que você forma o oligopólio, né? Poucas empresas controlando. A gente tem o truste também. O truste é a fusão de empresas. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu, por exemplo, sou produtor, dono da empresa, chamada de Ricardos Globo. Um dia eu vou ser dono dessa empresa ainda, hein? Eu produzo globos terrestres. Ah, pessoal, que legal, tal, beleza. Só que tem uma outra concorrência, sei lá, a Fernandos Globo, que também tá produzindo o globo terrestre. E a gente tá concorrendo entre a gente. E isso vai fazer com que, de novo, né? Eu tenha que melhorar a qualidade do meu globo ou baixar o preço. Isso não é bom pra mim, pra minha empresa. Então, o que eu vou fazer? Já que eu sou mais rico que a Fernandos Globo, eu vou lá e compro a Fernandos Globo. Pronto. Agora não tem mais concorrência. Eu, literalmente, compro o meu concorrente. Pode fazer isso? Então, poder, de novo, é uma palavra muito forte. O CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, toda vez que tem uma fusão de empresas de grande porte, ele analisa e verifica a viabilidade. Por quê? Em geral, tá? Se essa fusão que tá se formando vai controlar uma fatia superior a 50% do mercado, o CAD pode ir lá e barrar essa fusão. Fala assim, não, não pode fundir. Essas empresas não podem existir. Isso é uma fusão. Pra quê? Pra fim de evitar o monopólio ou o oligopólio, tá? No caso do Brasil, a gente tem, por exemplo, o caso mais famoso foi quando a Sadia comprou a Perdigão. O CAD, ele rolou, viu, pra liberar. Será que vai controlar? Será que não vai e tal? Enfim, no final acabou liberando. Sadia e Perdigão fundaram uma nova empresa, mas como as marcas eram muito fortes, acabou ficando, né? Você ainda pode comprar a Sadia, ainda pode comprar a Perdigão, mas os dois pertencem exatamente à mesma empresa. São a mesma empresa, tá? Eles só não mudaram o nome pra não perder a força da marca. Beleza? O truste é mais difícil de acontecer hoje em dia. Por quê? Porque o CAD não gosta muito de truste. Porque isso aqui faz muito monopólio no mercado, muito oligopólio. Então, geralmente, ele barra. As empresas, elas costumam fazer, então, o que eu vou chamar de um truste disfarçado, que é uma espécie de holding. O que é o holding? Você cria uma empresa mãe. Então, eu vou dar um exemplo aí pra vocês. Ambev. Ambev, quem conhece, sabe que é uma marca super importante na produção de cervejas. Você já tomou uma cerveja da Ambev? Não, professor. Nunca tomei, né? Cerveja Ambev. Não tem lá, né? Mas você já tomou, por exemplo, Quilmes. Você já tomou Brahma. Você já tomou Skol. Você já tomou, sei lá, eu não sou muito bom com cervejas, tá? Eu acho, se não me engano, Budweiser também é. Enfim. Você já tomou uma série de marcas de cerveja que detêm o controle acionário pela Ambev. Como assim, professor? Essas empresas, vamos pegar Skol, Brahma, etc. Eles têm lá 100% da empresa. Eles colocam suas ações no mercado de ações. E aí é criada uma empresa-mãe, a Ambev, no caso. E a empresa-mãe Ambev controla a maioria das ações da Brahma, da Skol, da Quilmes, da Budweiser. Enfim, galera, dessas marcas. Então, não é que a Skol e a Brahma se juntaram. Mas tanto Skol quanto Brahma, a maior parte das ações são controladas por uma única empresa, que é a empresa chamada de Ambev. Então, o holding, essa empresa-mãe com o controle acionário de outras empresas, é uma forma também de uma única aglomeração controlar o preço, controlar a produção, controlar a qualidade de diversas marcas. Só que, é mais difícil de ser vetado pelo CAD. A gente tem vários exemplos de holding, né? A Nestlé é um holding, a P&G é um holding, a Unilever é um holding, a gente tem... o Grupo Pão de Açúcar é uma holding. Então, existem várias empresas que têm o controle acionário do Grupo Pão de Açúcar, da Unilever, da P&G, e por aí vai. Da Craft Foods, e por aí, tá? Enfim, várias empresas aí são classificadas como holding. Belezinha? E pra finalizar, essas formas de monopólio e de oligopólio, que é a questão do dumping. O dumping, muito cuidado por quê? O dumping, ele parece interessante no primeiro momento, mas a médio e longo prazo isso prejudica e muito o mercado consumidor. O dumping é sempre que você pratica uma manobra ilegal ou não ética pra você roubar a concorrência, pra você quebrar a concorrência. Vou dar um exemplo pra vocês. Imagina que eu sou um cara podre de rico, podre de rico, e aí existem... De novo, Globo Terrestre, né? Existem várias empresas que produzem Globo Terrestre. Aí eu vou lá, como eu sou podre de rico, eu abro a minha empresa, Ricardo's Globo, e aí eu começo a produzir Globos Terrestres. Sabe a que preço eu vou vender o Globo Terrestre? A zero reais. Professor, mas você vai ter prejuízo. Vou, não faz mal, eu sou podre de rico. Eu começo a vender, entre aspas, começo a doar Globo Terrestre. Concorda que as outras empresas não conseguem concorrer com eu vendendo isso aqui a zero reais? Então as outras empresas de Globo Terrestre, elas vão à falência. Quando as outras empresas forem à falência, eu tenho o monopólio do mercado e subo o preço. Pronto. Só eu vendo Globo Terrestre, eu começo a vender Globo Terrestre por 1.500 reais. Isso é dumping. Por isso que eu falei pra vocês, o dumping, a curto prazo, ele parece sensacional. Porque eu tô agindo de maneira ilegal, aqui no Brasil, por exemplo, é ilegal você trabalhar propositalmente no vermelho, é ilegal você trabalhar tendo prejuízo pra quebrar seu concorrente. Claro que se for sem querer, tudo bem, né? Mas de propósito, é ilegal, você não pode fazer isso. Mas é interessante o mercado consumidor num primeiro momento, porque eu vou ter acesso a um produto mais barato. Só que a médio e longo prazo, quando eu começo a quebrar meus concorrentes, isso vai, digamos assim, prejudicar e muito o mercado consumidor. Um exemplo de dumping internacional que a gente tem, que vários países acusam, é a China. Por quê? A China utiliza de uma... um controle da população muito grande, não pode fazer greve, não pode fazer manifestações, polui a atmosfera, enfim, uma mão de obra que recebe muito pouco, os países sudeste asiáticos também. Aí o Brasil fala assim, tá vendo, ó, não tem como concorrer com a China, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar todos os direitos trabalhistas aqui do meu país? Eu vou fazer uma mão de obra praticamente semi-escrava, não posso fazer isso. Então a China, segundo uma série de mercados, não é ilegal o que a China faz, né? Mas ela atua de maneira não ética, ou seja, ela tá explorando a sua mão de obra pra quebrar a concorrência, pra fazer com que todas as indústrias do mundo queiram produzir na China. De novo, é interessante? No primeiro momento, sim, porque a indústria tá indo pra um local onde o custo de produção é mais barato. Mas a médio e longo prazo, todas, entre aspas, as indústrias vão pra China, a China vai ter um monopólio e sabe-se lá o que ela pode fazer quando ela tiver um monopólio da produção industrial. Tudo bem? Deu pra entender essas definições aqui? Se vocês entenderem, então, galera, e curtiram a aula, deixe seu like, isso ajuda bastante, tá? Se inscreve no canal, compartilha pros seus amigos que também querem saber essas formas de monopólio e egopólio, isso é super importante pra sua provinha e pro seu vestibular. Beleza? É isso aí, galera. Até mais! Então,